Compadre, eu vejo água além das dunas Copo seminos no jantar sashimi de tuna Sempre protegido dentro do espaço das runas Aqui ninguém tá puro, me diz como que apruma Bebê, cê acha que é bubom rolê de escuna Cabelo no antebraço, em linha reta na coluna O sonho da família não tem um que desarruma Quem não andar na linha vai arrumar porra nenhuma Opere outra frequência, de volta ao plano delto Canto gregoriana, bafo o som do leitor de sinal no celta Tem chifre, a silueta, toda distração é esbelta E o Quartex avisa nove segundos pra queda Mais bolas na gaveta, menos botões na gola A taça é peça nova, mas o vinho é de outrora Filho de Cristo que divide no bruto a esmola Palavra vale um tiro, eu não jogo conversa fora, chefe Sobe outra barra que os meninos é ignorante Tem que separar, sêniors e principiantes Uns assunto passou, outros levo adiante Cheguei, mas fico pá com os que não tiveram chance Sobe outra barra que os meninos é ignorante Tem que separar, sêniors e principiantes Uns assunto passou, outros levo adiante Cheguei, mas fico pá com os que não tiveram chance Compadre eu temo outra criatura Que atrapalha os negócios e eu falo muito essa impostura Também não entendi porque que a vida foi tão dura Com o magrim do quintal, das pernas e a de saracura Uns leão, agora o menorzinho tá vilão Conexões que nunca imaginaram Mas na missão Deus me livre Passou pros meus tudo que não tive Um conselho meu parelha uns ataques e uns esquive Na primeira linha desde o início De segunda com bom samaritano e patrício Cês sabem meu ofício, isso aqui é só um vício Vagabundo já não faço questão nem sacrifício Sobe outra barra que os meninos é ignorante Tem que separar, sêniors e principiantes Uns assunto passou, outros levo adiante Cheguei, mas fico pá com os que não tiveram chance Sobe outra barra que os meninos é ignorante Tem que separar, sêniors e principiantes Os assunto passou, outros levo adiante Cheguei, mas fico pá com os que não tiveram chance